É preciso aproveitar fazendo as suas compras, claro que você tem que aproveitar, mas tem que ficar atento, porque tem muito comerciante que não respeita também, é claro, ou seja, fala que é promoção, mas aí você tem que observar o valor do produto antes de começar essa operação de desconto. E tem que tomar cuidado para você não cair numa gelada, né? Vamos ver. Com a proximidade da Black Friday, muitas promoções parecem imperdíveis, mas o consumidor precisa ficar atento para não pagar a metade do dobro. O Jailton está de olho em uma armação de óculos e começou as pesquisas de preço para ver se os descontos vão valer a pena. Está variando bastante, né? E uma coisa que você convive com o teu corpo, que é o óculos, né? Que você usa todos os dias, então, para achar uma armação adequada é meio complicado, assim, né? Você tem que, não pode ser qualquer uma, tem que adaptar o rosto, né? Então, estou na pesquisa aí, né? Numa pesquisa feita pelo Mercado Livre, oito em cada dez brasileiros planejam gastar mais nesta edição da Black Friday e mais de 80% pretendem gastar até dois mil reais. Moda e tecnologia são as categorias mais buscadas pelos consumidores, seguidas pelos itens de cuidado pessoal, beleza e eletrodomésticos. Neste shopping, a expectativa para as vendas é positiva. A gente está na expectativa de crescimento, assim como a gente vem acompanhando nas outras campanhas do ano e também considerando que a Black Friday é uma promoção que o ticket médio de compra, ele é maior do que das outras datas sazonais. Um dos produtos com maior intenção de compra é a televisão de até 50 polegadas. Quatro em cada dez entrevistados da pesquisa pretendem comprar o aparelho. Com a Black Friday na mesma época da Copa do Mundo, para muita gente é uma oportunidade para ver o Mundial numa tela maior. Para evitar gastos, além do orçamento, este economista faz o alerta para os consumidores não comprarem por impulso, nem dividirem os valores em muitas parcelas. Busque o desconto mesmo, não pegue o preço vazio com desconto e depois enche ele com juros de parcelamento, também não é o caminho. Então, o planejamento acho que é a chave de conseguir bons preços, boas negociações e assim fazer bons negócios.